Seja bem vindo ao canal 12pj informática e hoje eu te ensino a como pagar um boleto sem precisar na lotérica olha que maravilha uma conta da vivo como exemplo aqui eu tenho aqui o código de barras tá vendo para facilitar sua vida que você faz você copia ele aqui ó copiou aí você vem aqui cola e edita e pega só os números fica mais fácil copiei só os números vou vir aqui agora no o banco do brasil ou na opção é pagamentos e pagamento é sem código de barra não pera aí perdão é digitar código de barra convênio antigamente o em boleto e dava erro na hora do colar então a gente vem aqui em convênio clico aqui colar ele já vai preencher tudo para mim aqueles números que eu copiei lá que eu te mostrei dou um ok vai pedir para selecionar uma data aqui o número que eu digitei na verdade eu copiei tá aqui isso é uma maravilha sem precisar pegar fila isso é bom demais pagar a conta ou você pode usar também se você tiver a conta você pode usar o código de barras também e aqui tá pronto só digitar minha senha aqui olha aí que maravilha dou um ok confirmar pronto tá pago e aqui tá o meu comprovante tá vendo ó já descontou na hora pronto tá com a conta paga sem precisar pegar fila sem passar raiva lembrando que se você tiver o código de barra você pode vir aqui em pagamentos no caso de pagamentos leitor de corde barra ele vai liberar para você e aí você coloca a conta lá para passar o código de barra já preenche faz do mesmo sistema que eu te mostrei aquela hora espero ter gostado do vídeo de hoje não se esqueça de deixar um curtir aí e deixar também o seu comentário você paga com o banco brasil você paga com caixa você paga com qual banco você paga como funciona o aplicativo porque eu mesmo só pago com o banco brasil aí deixe seu comentário em baixo aí a gente se vê no próximo vídeo valeu a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.